Um conselho que eu dou para quem estiver lá em casa, que é nunca investir sem saber o que é que é. Porque o amigo disse, porque viu num vídeo do YouTube, porque dizem que vai ser muito bom daqui a 30 ou 50 anos, mas nem sequer sabe o que é que está a fazer. Eu já tive um teste como fix and flip, eu como mal sem mudar lâmpadas, não estava tão confortável. Então, honestamente, a minha vertente é mais o buy and hold. Se não acertares, vais cair para o teto básico, é como no quem quer ser milionário, não acertares. Não dá para aceitar só o ponto em que está. Não, não, não posso assistir, não posso assistir. Pois é isso. Olá, muito bem-vindos ao podcast. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafiq. Nós somos o Currico Casal e estamos aqui juntamente com o ActiveBank para melhorar a tua literacia financeira, mas de uma forma assim mais descomplicada. Exatamente. E para isso temos aqui mais um convidado, falo-te quem, do Ricardo Stoffel. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Olha, Ricardo, para quem não te conhece, fala-nos um bocadinho de ti, o que é que tu faz aí da tua vida? Então, eu neste momento faço muitas coisas, todas ao mesmo tempo, espero que algumas vêm. Eu tenho 28 anos. Inicialmente tirei o curso e é que iniciei a carreira de advogado. Depois comecei a ingressar na carreira de criador de conteúdos, um bocadinho pelas viagens, depois por aí fora fui abrangendo o meu âmbito de trabalho. Agora estou a estudar para ser um futuro piloto, uma coisa completamente diferente, e no meio disto tudo achei que devia ser também investidor. Aí vocês entraram, como tínhamos falado há pouco, vocês foram um papel muito importante neste início de curiosidade e aprendizagem de investimentos e hoje vim aqui parar, tentar passar um bocadinho daquilo que também fui fazendo ao longo da minha jornada. Perfeito, olha, antes de mais obrigado, porque nós produzimos conteúdo e é sempre interessante conhecer pessoas que aprenderam alguma coisa connosco. Mas é interessante tu falares aí e dizeres que és advogado, futuro piloto de aviões, criador de conteúdos. Como é que tu fazes a gestão disso tudo na tua vida? Como é que tu geres essa parte da organização? Até porque ser advogado supostamente é uma coisa séria e depois criador de conteúdo diz-se às vezes que não é assim tão sério, mas nós sabemos que é. Como é que tu fazes a gestão dessa componente toda? Isto foi um bocadinho por... a vida em si foi-me levando a vários pontos. Eu fui-me interessando por eles todos e não quis abandonar nenhum. Não quis também daquele princípio de como é que eu faço tudo? Faço tudo mal. Não, tentei ir passo a passo. A parte da advocacia, pronto, tem sempre aquele estereótipo mais formal. Depois a parte do criador de conteúdos, ao início hoje em dia é uma coisa mais comum. Ao início chocava algumas pessoas porque não fazia sentido. Não podes estar a fazer uma coisa e depois estar a... Uma coisa super séria e uma brincadeira, não é? Exatamente. E as pessoas depois aos poucos foram percebendo que dá para fazer as duas coisas. Aliás, hoje em dia estes podcasts de finanças é como está-me de perceber. Então podemos ser criador de conteúdos de coisas sérias também, mas de uma forma descontraída. E foram essas coisas uma a uma que foram levando. Depois, é como falo normalmente, temos de ter sempre três hobbies. Não é um para fazer dinheiro, um para estar em forma e outro para conhecimento. E foi um bocadinho por aí que eu fui tentando procurar todos estes hobbies, tudo coisas que me interessavam. E aqui vim parar. Olha, tu falaste aí que também eras investidor, não é? Como é que... Investes em quê? Como é que isso aconteceu? Fala-nos aí um bocadinho disso. Dentro da minha vertente investidor, eu sempre fui uma pessoa que gosta de jogar... Gosta de ter um bocadinho de risco, mas sempre tentar um bocadinho pelo caminho mais seguro dentro do risco. Ok. Daí também, que é um conselho que eu dou sempre às pessoas com quem falo, que é... Primeiro temos que ver o nosso perfil de investidor. Há pessoas que querem ganhar muito e arriscar muito. Outras que querem arriscar menos e ter um ganho menos arriscado e um pouco mais certo. Eu aí fui vendo também o que é que eu era, conhecendo-me a mim mesmo. Também tentei adquirir muito conhecimento. Vi muitos podcasts, li, vi muitos vídeos, pesquisei artigos, para tentar encontrar aquilo que encaixava com o meu perfil de investidor. E também um conselho educador para quem estiver lá em casa, que é nunca investir sem saber o que é que é. Porque o amigo disse, porque viu num vídeo do YouTube, porque dizem que vai ser muito bom daqui a 30 ou 50 anos, mas nem sequer sabem o que é que está a fazer. Porque pode ser verdade, mas é... E eu próprio às vezes quase cometi acerro, e tive sempre um bocadinho de marcha atrás, com calma, e às vezes é sempre aquele princípio que é mais vale um não-negócio do que um mau-negócio. Porque com o não-negócio ficamos onde estamos. Com o mau-negócio podemos andar outra vez tudo até a ponte de partida e perdemos todo o trabalho feito até aqui. Então tenho ligado um bocadinho por esse princípio nos meus investimentos. Boa. Isso é interessante. Tu éseste aí alguns pilares relevantes naquilo que é a construção do caminho do investidor. Ou seja, falaste da questão do conhecimento, falaste da questão da gestão de risco. Eu até te perguntava, se calhar, uns passos atrás, que é por onde é que tu começaste a investir? Ou seja, quais é que são as áreas onde tu investes? Eu inicialmente procurei, foi algumas ações, investi em algumas ações. Não me senti tão confortável, porque lá está, como eu tinha muita coisa, fazia muita coisa, não tinha tempo, e percebi, ok, este não será o caminho, pode correr bem, mas também há uma probabilidade de as coisas não correrem tão bem. Então lá está, eu próprio fui com a minha caminhada, percebendo qual era o meu tipo de investimento. Investi em algumas ações, umas melhor, outras pior, é o normal. Depois percebi que queria uma coisa que não fosse, não me exigisse de mim um acompanhamento tão diário, ou quase horário. E acabei por entrar um bocadinho, foi no mercado imobiliário. Hoje em dia é um mercado que todos os dias é notícia na televisão, geralmente pelos motivos menos bons, mas porque também nós, acho que nós em Portugal, precisamos um bocadinho mais de literacia financeira, e às vezes para coisas básicas. O que é que é um spread? O que é que é um crédito? O que é que é um Euribor? E nós não sabemos isso, até os próprios documentos das finanças já não temos, eu acho que era importante até no futuro assistir uma disciplina no ensino secundário, o que seja, que nos explicasse a base, e depois a partir daí quem quisesse podia ir um bocadinho mais longe. E eu aí entrei então pelos investimentos imobiliários, que foi onde eu senti que podia ter um caminho mais confortável e que se adequava mais a mim. E no investimento imobiliário tu optas, nós, como tu sabes, nós optamos sempre pelo investimento do fix and flip, para quem não sabe, é comprar um imóvel, remodelar e colocar à venda. Nós optamos mais por este tipo de investimento numa fase inicial de construção de carteira, porque achamos que é uma forma mais rápida do nosso capital crescer, porque compramos e vendemos num espaço de tempo mais curto. Depois existe a outra forma de investimento imobiliário, que é o buy and hold, que é comprar para colocar no mercado de arrendamento. Qual é que é o tipo de investimento imobiliário que tu fazes? Eu já tive um teste como fix and flip, eu como mal sem mudar lâmpadas, eu não estava tão confortável, então honestamente a minha vertente é mais o buy and hold. Então um bocadinho no outro ponto, um rendimento mais passivo, a longo prazo, todos os meus investimentos são muito a pensar a longo prazo. cada pessoa tem o seu projeto, eu não quero tão atingir a minha meta amanhã ou tão rápido, porque lá está geralmente isso envolve mais risco, a minha meta é como é que eu posso estar aos meus 50 anos. Vais construindo a tua carteira de imóveis, não é? Exatamente. E vais tendo ali os vários imóveis que vais tendo alugados. Tentar ampliar a minha carteira, tentar manter esse buy and hold, ou seja, o rendimento que cada investimento vai fazendo, eu vou adquirindo um novo investimento, para a longo prazo, entre 10, 15, 20 anos, ter uma carteira suficiente para poder esses rendimentos também dar uma vida mais descansada e aquela reforma o mais cheio possível. Boa. Muitos queremos. Ricardo, tu há pouco falaste e utilizaste em um termo que eu achei super interessante, que é um não negócio é mais interessante do que um mau negócio. E isso remete muito para a questão da gestão de risco, não é? E estamos a falar aqui do imobiliário, e isso aplica-se então ainda mais nesta componente. Como é que tu fazes essa gestão de risco? Investes sozinho? Como é que tu fazes essa parte do investimento imobiliário? Aí também foi um ponto muito importante, que foi, eu sempre olhei para o investimento imobiliário, como eu tenho que ter a entrada, os impostos, aquilo tudo sozinho, como é que com a minha vida, um jovem, a começar a carreira, a querer ser tão ambicioso, onde é que eu vou fazer isto, sem sacrificar também o lazer e a parte social? E aí percebi que tinha vários amigos que pensavam exatamente igual a mim, que é, sozinho, posso não conseguir, mas se juntarmos forças, conseguimos ir muito mais longe. E foi aí que começámos a perceber que todos juntos conseguíamos também ser investidores como uma espécie de grupo, isso pode ser com amigos, com conhecidos, até pode ser um investidor e eu fazer só o papel de encontrar os bons negócios, e percebemos, ok, unimos forças, temos muito mais capacidade, e aí fomos conseguindo construir o nosso portfólio. Isso é muito interessante, ou seja, tu investes com os teus amigos, em vez de ir sozinho, que muitas vezes as pessoas até desistem um bocadinho do investimento imobiliário porque não têm capital suficiente para investir, tu juntaste-te ali com alguns amigos e investem em conjunto. Exatamente, exatamente. E é muito diferente daquilo que nós estamos habituados, não é? Engraçado. Sim, eu acho que isso é mesmo muito interessante, mas coloca aqui às vezes alguns riscos, não é? E nós conhecemos algumas pessoas também que o fazem, e uma das formas de mitigar alguns riscos associados a investir com a família ou com amigos, é eventualmente colocar logo numa fase inicial os termos do negócio, não é? Porque imaginemos o seguinte cenário em que vocês investem e alguns no tempo um dos amigos quer sair do negócio. Isso tem que estar previsto à partida. Então, se calhar até uma dica para quem eventualmente lá em casa decida eventualmente ir investir com familiares ou com amigos, era eventualmente fazerem um contrato inicial em que nesse contrato tivesse previsto qual é que seriam os termos de saída, em que, por exemplo, era preciso haver duas aprovações para poder tomar uma decisão. Então, eu acho que é mesmo importante esse caminho, ou seja, não deixar de investir por causa de não ter esse ciclo, ou seja, tendo esse ciclo e aplicá-lo, mas acima de tudo colocar algumas regras iniciais. E, voltando dali, se calhar à fase inicial, então tu dizias também que tinhas começado a investir em ações, depois passaste para ETFs. Como é que tu faz essa, como é que tu geras essa componente dos investimentos financeiros? Claro, aí, lá está, depois das ações, que era uma coisa que necessitava de um acompanhamento muito mais constante, e apesar do imobiliário ser uma coisa a longo prazo, mas também envolve sempre um investimento, que é que é não sempre maior, eu procurei também uma solução que ficasse aqui no meio dos dois, ou seja, uma coisa a longo prazo, mas que pudesse ir aos bocadinhos e também pudesse uma forma mais individualizada. Pronto, então, também de uma forma a diversificar, que é sempre importante, que é quanto mais diversidade de investimentos nós temos, mais seguros nós estamos. É uma das regras dos investimentos, não é? Exatamente, aquela regra básica, imensas vezes vos via falar sobre isso, que é para tentarmos segurar todas as pontas, não que sabemos como é que é o dia da manhã e quando um desce o outro sobe, então tentamos ter ali mais ou menos uma base. E foi aí que eu comecei a procurar os ETFs, eu não sabia ainda o que eram os ETFs, agora estão muito mais na moda, e de mesmo dentro dos ETFs, descobri depois que é todo o mundo. E aí também é um conselho que eu dou, que é estudem, não é só chegar ao ETF. As pessoas falam muito dentro do SP500, mas dentro do SP500 há NETFs, há várias fórmulas, não é tudo igual, e às vezes não é. Aquele disse que era bom, ok, está aqui, é o primeiro que me apareceu. E também foi importante, estudei bastante, vi também quais eram as diferenças dentro daquele tipo de ETFs, há mais direcionado para um ponto, mais direcionado para outro, e senti aí, lá está, há sempre risco, há um risco um bocadinho mais reduzido que as ações, é uma coisa também a longo prazo, pode não ser, mas no meu caso a ideia era ser a longo prazo, e que não necessita de um acompanhamento diário, e lá está, o próprio ETF, a base dele, a ideia é sempre haver essa diversificação, porque estamos a investir em várias ações, no fundo, dentro daquele ETF. Boa. E isso é, e tu falaste aí da questão de como é que os ETFs podem fazer essa tal gestão de risco, essa questão da diversificação, e também colocaste aqui a importância do conhecimento na essência de, ok, eu ouço falar de ETFs, S&P 500, e vou logo à procura, e se calhar eventualmente carrego num botão, e compro um ETF. Mas existem vários ETFs, e até o próprio conceito de ETF, é importante às vezes esclarecê-lo, porque as pessoas às vezes acham que é só o S&P 500, porque é só o que se fala. Mas um ETF é basicamente um fundo de investimento que segue um determinado índice, um índice com características comuns, que pode ser desde o tipo de ativo a também questões como regiões ou mesmo setoriais. Por exemplo, quando falamos do S&P 500, o que estamos a falar? Ações, não é? Tem ali um algo comum, que são ações, e depois dos Estados Unidos, às 500 milhões de empresas dos Estados Unidos. Mas depois existem ETFs de, sei lá, de energias renováveis, existem ETFs de obrigações, existe um ETF de mercado de sumo de laranja. Exatamente, exatamente. Há ETFs de tudo realmente. Exatamente. E é importante entender este conceito antes de se avançar depois para o próprio investimento. E tu falaste aí da questão de, ok, como é que eu eventualmente posso até criar uma carteira de investimento e diversificar. Um ETF já está diversificado por si só, mas eu posso diversificar de uma forma adicional entendendo alguns conceitos como o conceito de risco, rentabilidade, não é? Falavas da questão do investimento para longo prazo e quando falamos da questão do risco e da rentabilidade, falamos também da questão de eu poder, se calhar, ter um ETF de ações, mas também ter, ao mesmo tempo, dentro da minha carteira, um ETF de obrigações. Como é que tu entendes esta componente da própria gestão de uma carteira de investimentos? tens o S&P 500, tens adicional, como é que tens isso? A minha parte maior de investimentos ETF é S&P 500, o mundo, o mercado mais forte, não é? São os Estados Unidos e não se prevê que mude assim, então, de parece, nos próximos anos. No entanto, consoante os mercados, vou também investindo em outros pontos. Por exemplo, quando houve agora este pós-Covid, que ninguém sabia bem o caminho que os mercados iam levar, o ouro é sempre uma salvaguarda, é aquele investimento de proteção. Então, diria que seria um bocadinho mais para o ouro, lá está, para diversificar. No fundo, é o investimento de refúgio, é aquilo que se chamou de dizer. Foi um bocadinho, pelo simples não, mas vamos tentar assegurar aqui. Por exemplo, agora, a questão da alimentação, o mercado de cereais, com esta questão que tivemos agora recentemente na Ucrânia, foi uma coisa que abalou, só que lá está, em todas as crises, alguém faz dinheiro e então, se ficou mais caro, o dinheiro foi para algum lado, portanto, também quem investiu acabou por ter esse retorno. Então, vou tentando ter sempre aqui uma margem mais pequena, muito mais reduzida, lá está, porque o risco é maior, para tentar sair um bocadinho do SP500 e ir aos poucos acompanhando um bocadinho o que eu acho que vai ser o mercado. Se corre sempre bem, umas vezes corre melhor, às vezes não como planeado, mas lá está, como tenho essa diversificação e eu uso aquilo que, no fundo, eu posso não ter, atingir o objetivo que eu quero, pode não acontecer que não me vai afetar, estou sempre seguro. Boa, perfeito. Tu, posso dizer-te já que és investidor, porque acabaste por trazer aqui conceitos de diversificação, não só de diversificação dentro do ETF, mas também de outro tipo de ativos e por isso, se calhar, passamos aqui ao jogo. Sim, eu ia te dizer, Ricardo, tu disseste aí que, disseste uma coisa muito importante que é, nos investimentos não podemos seguir aquilo que os nossos amigos dizem, não é? Temos que estudar. Então, Ricardo, vamos por aqui os teus conhecimentos à prova. Vamos fazer aqui um jogo tipo quem quer ser milionário, mas chama-se quem quer ser investidor. Bora lá? Vamos a isso. Espero um desiludir. Bora. Então, quem quer ser investidor? Basicamente, é como quem quer ser milionário, não é? Vamos ter várias perguntas, elas vão começar aqui a aparecer, com quatro hipóteses e tu só tens que acertar na hipótese certa. Está bem? É assim muito fácil. Ok. Estás prontos? Vamos a isso. Então vá, bora lá. Eu vou ler a primeira pergunta. A primeira pergunta é, qual dos seguintes imóveis é considerado um investimento imobiliário? Hipótese A, a casa onde vives atualmente. Hipótese B, um imóvel alugado para terceiros. Hipótese C, um terreno vazio sem construções. Ou hipótese D, um imóvel utilizado como residência de férias. A, B, C ou D? A casa onde eu vivo é mais uma despesa do que um investimento. Ok. Dentro das outras opções, para mim, a opção B, no caso do imóvel alugado para terceiros, ou seja, eu estou a alugar a terceiros. Exatamente. Vamos pela opção B. Vamos lá ver se está certo ou não. Tambores, tambores. Boa, boa, boa. Isto está a ser muito fácil. Ele é investidor imobiliário, não é? É muito fácil. Não sei. Vamos lá ver aqui a segunda questão para ver se tu consegues acertar. Qual é dos principais benefícios da diversificação da carteira de investimentos? Ok? Principais benefícios da diversificação da carteira de investimentos. A, aumento do risco total dos investimentos. B, concentração no único tipo de ativo para maximizar os retornos. C, redução do potencial de ganhos a longo prazo. D, distribuição de risco, minimizando as perdas em caso de queda de um ativo específico. Vamos seguir para a última opção, a D. A base da diversificação está toda resumida nessa opção. Estou confiante. Estou confiante. Será que não é redução do potencial de ganhos a longo prazo? Não convinha, mas andava a fazer alguma coisa errada. Então vamos ver? Sim, sim, vamos ver. Boa! É D. Perfeito. Eu disse que ia correr bem. Eu disse que ia correr bem. Até agora. Estou quase no prémio máximo. Agora vamos para as mais difíceis. Questão número 3. O que significa a estratégia buy and hold no mercado de investimento imobiliário? A, comprar imóveis a preço de custo e manter vazio por longos períodos de tempo. B, comprar imóveis e vender imediatamente para obter lucros rápidos. Hipótese C, comprar imóveis para alugar e manter a propriedade por um longo período de tempo. Ou, hipótese D, comprar imóveis com o objetivo de renovar e vender a um preço mais elevado. Temos aqui a vossa opção, não é? E temos a minha opção do buy and hold andamos para a C. Boa! Veste muito atento a este episódio. Ela é investidora, disse. Bolas. Então vá. Esta aqui eu acho que vai ser mais difícil. Qual destas opções é um exemplo de investimento a longo prazo com potencial de retorno significativo? A, compra e venda de ações no mesmo dia. B, investir em ETFs que acompanham o desempenho do mercado. C, colocar todo o dinheiro numa única ação promissora. D, investir em títulos de renda fixa com vencimento em 10 anos. Queres que eu repita? A opção B, que eu estou mais inclinado, mas só para não dizer nenhum disparate, se der para repetir. Então vá. A, compra e venda de ações no mesmo dia. B, investir em ETFs que acompanham o desempenho do mercado. C, colocar todo o dinheiro numa única ação promissora. de investir em títulos de renda fixa com vencimento em 10 anos. A questão dos 10 anos é interessante, mas não podemos considerar longo prazo. É mais um médio prazo. Portanto, aí vamos ter que ir para a opção B. Será? Ricardo, eu acho que vai ficar rico neste podcast. Boa, muito bem, muito bem. 4 em 4. Vamos para a última. Vamos ver se a última não estraga tudo. Uma ficha limpa, não é? Vamos lá ver. Se não acertares, vais cair para o teto básico. É como no Quem quer ser milionário. Não dá para aceitar só o ponto em que está. Não, não posso assistir, não posso assistir. Pois é isso. Muito bem. Questão número 5. Qual das seguintes opções é uma vantagem comum associada ao investimento em ETFs? Facilidade de compra, venda e negociação na Bolsa de Valores, potencial de ganhos ilimitados, sem riscos, hipótese ser maior exposição a riscos de mercado em comparação com ações individuais ou hipótese de facilidade de investir em empresas específicas. Nada na vida é sem risco, até viver é arriscado. Portanto, eu vamos ter aqui para a opção A, que é a que encaixa mais naquilo que é a pergunta. Olha, nem vou fazer suspense. Parabéns. Não há até hoje, não há. Fertíssimo, está-te parabéns, não é? Está, está-te parabéns, isto está sendo muito fácil, assim, não é? Estive a estudar ontem à noite, à noite toda, confesso. Ricardo, olha, parabéns, obrigado, obrigado por ter estado aqui connosco nesta conversa e por teres acrescentado aqui valor a quem nos está a ouvir em casa e para ti, qual é que foi o teu principal insight, qual é que foi a tua principal aprendizagem? Deixa aqui nos comentários, eu, a Catarina e o Ricardo vamos ler e vamos querer saber, por isso, se ainda não viste os outros episódios, vai ver e vemos-nos numa próxima vez, num próximo episódio.